Reymar, por que sempre aqui no litoral catarinense? O que tem especial aqui? Eu tenho casa aqui, a família toda está aí, eu sempre venho para cá. E por que participar do jogo das estrelas? Porque eu gosto de futebol, gosto de estar sempre brincando, e para ajudar aqui em parecido também, é muito importante. Vai para o Barça mesmo, Neymar.